A agenda da presidenta Dilma Rousseff em Nova Iorque começa nesta sexta-feira. A repórter Luana Karen está lá nos Estados Unidos e tem os detalhes. São esperados aqui em Nova Iorque representantes e chefes de Estado de mais de 150 países para assinar o Acordo de Paris sobre mudança do clima. Este está sendo considerado o maior acordo em número de adesões da história da ONU. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia na sede das Nações Unidas que está marcada para começar às 8h30 da manhã, horário aqui de Nova Iorque, 9h30 no horário de Brasília. A assinatura desse acordo não significa que ele já entre em vigor imediatamente. Para isso é necessária a adesão de pelo menos 55 países que representem 55% das emissões globais de gases de efeito estufa. Essa adesão se dá por meio da aprovação do Tratado Internacional pelo poder legislativo de cada país para que o acordo se torne lei em cada nação.